E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, bom, vocês viram aí que houve uma invasão de aliens em Los Santos e o alien do extraterrestre, eu não sei né, porque tem a filme lá o Predador vs Alien né, se eu não me engano, mas o Predador acabou invadindo Los Santos, só que o vídeo que vocês viram aí, a invasão dele, a nave dele caiu né, ele foi capturado galera, foi capturado pelo exército de Los Santos e nós vamos lá aonde ele está preso mano, ele está sendo feito ali uma experiência ali com ele para ver as paradas certinhas dos seus poderes e vocês vão conhecer a área secreta do Fort Zancudo mano, Sim, estamos aqui e vamos mostrar para você que existe uma área secreta, cala a boca que eu sou o capitão do bagulho aqui, eu sou o general, cala a boca, eu mando nessa bagaça aqui, Olha, está aqui o capitão, calma aí capitão, general, comandante das tropas e mano, ele deve estar sedado né, porque é um bicho perigoso e se ele escapar dá merda mano, se ele escapar o bicho pega, Bom, não sei se vocês conhecem aqui essa área secreta, ela fica nessa parte aqui ó, se eu não me engano eu acho que é aqui ó, é bem, o lugar é bem estranho aqui de entrar mano, Ó galera, o jogo está rodando a 30 frames, porque essa parada aqui é muita coisa para carregar, tá ligado, para mim carregar aqui, então por isso que o jogo está a 30 frames mano, A salinha se eu não me engano é aqui ó, olha o esquema que é para chegar velho aqui ó, quando você chega tem um caminhão parado, aqui ainda ó, Então bora lá galera ver aonde o predador está preso mano, provavelmente o humano vai ficar aqui fora, né, e a gente vai entrar aqui, olha só essa área do exército mano, área secreta do exército, É, bom, é bem grande, é gigantesco esse local, então eu vou correndo tá, para o vídeo não demorar muito, mas tem muita coisa aqui galera ó, Alguns militares, eu acho que essas áreas aqui abrem, ó uma área de desintoxicação, tá vendo aí ó, Top demais, como eu disse, eu vou correndo para, ó aqui tem bombas nucleares, todo o sistema bélico aqui ó, Sistema de gravação aqui, a TV do exército, ó tá vendo outro general ali ó, sentado aqui ó, certo, Um lugar gigantesco essa área secreta, e eu vou tentar mostrar tudo para vocês, até aí aonde está o, é, o alien, Será que aqui abre? Mais uma área secreta aqui ó, normalmente esses portão, esse portão abre aqui, eu não sei qual, Ó, isso aqui abre ó, ó, é aqui ó, mas seguinte, eu vou, vamos seguir em frente aqui, Porque eu acho que é ali que está, a, onde está os experimentos, ó, aqui é onde tem uma nave que foi capturada, Uma nave UFO que foi capturada, mas aqui é um, um sistema de, outro sistema de monitoramento, Vamos ver aqui, ó, como vocês podem ver, olha isso, tamanho disso aqui, véi, olha o tamanho disso, Bagulho sinistro, velho, Bom, enfim, vamos lá onde interessa, é, aonde está o alien, o alien não, o predador, Que saiu o novo filme dele, e eu não assisti, mas eu assisti o antigo, o primeiro, Que tem um Arnold Schwarzenegger lá mano, aquela parte da selva, muito louco, Negão lá com a minigun, atirando, olha aí ó, Atirando, muito louco, velho, muito louco mesmo, E o Júlio Nib, ele deu uma atualizada no mod, do predador, Ele botou o disco mano, aquele disco do predador, quando ele joga assim, descepa o cara, Sinistro mano, ó, então aqui estão as áreas, É, mais delicadas, olha aí ó, olha isso cara, caraca véi, Todos os bichos que, que já foi pego, tá aqui ó, preso nesse local, 30 frames é muito zoado né mano, olha aí ó, os aliens, Caraca moleque, eu não sei se vocês já, viu aqui no canal galera, mas é uma série tá, Dessa invasão de aliens aqui em Los Santos, tem vários vídeos, E esse aqui é só o complemento, Minha nossa, olha ele lá galera, Olha lá o predador mano, vamos chegar perto véi, Vamos lá chegar perto, Maluco, Tá aqui cara, Caraca moleque, Caraca, Tem aqui alguns aliens, Foi mal, foi mal irmão, Olha ele aqui galera, Nossa mano, ele é muito feio véi, É muito feio mano, Olha ele aí, Olha ele tá preso na corrente ó, Caraca que top, Que top, Que top mano, Olha aí, Tá sem a máscara, É muito feio esse bicho mano, 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 se esse bicho se solta daqui, a gente tá lascado hein, Olha essa mesa aqui é até maior, Vamos ver ele de novo, Tá aí galera, O predador foi preso, foi capturado e está aqui na área secreta do Forte Zancudo, mano, Bicho sinistrão, Sinistrão, olha lá, Bom, enfim, Espero que esse bicho não saia dessas correntes cara, Bom galera, Então esse foi o vídeo, Vocês querem, Bom, vai ficar na mão de vocês, Vocês querem que eu continue esse vídeo com o predador tentando se livrar, Ou você acha que não, Não, não precisa não, Porque o Julio Nib acabou atualizando o mod, né, Do predador, Ele colocou algumas habilidades que estão bem legais, Então pode ser que a gente dê uma continuação do vídeo, Fazendo o predador sair aqui do... Fugir, Fugir, Escapar aqui do Forte Zancudo, Mas por enquanto vai ficar só nesse vídeo mesmo, Se vocês gostaram, Clica no gostei, Compartilha, Se inscreve no canal, Obrigado pela moral, Proste, Até uma próxima, Fui!